Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Urbicast. Hoje a gente vai falar com essa galera que é um tech lead, porra, soberano. E o Sherpel, que é da sua equipe também, do seu squad. Então fica aí, que vai ser um papo bem legal. Vamos começar com você, seu nome. Por favor, gente, a apresentação é nome e sobrenome. Porque aqui tem muita gente. E aí fica difícil de achar no LinkedIn. Não pode mudar de lugar, senão esquece. Pois é. Então, só me avisar. Pode se apresentar. Beleza. Fala, pessoal. Eu sou o Bruno Furtado. Hoje eu sou o líder técnico do time de Operações. Estou aqui no Urbicast desde 2019. E já passei por uns dois times. Um dos times virou outro time. Três times, então... É, porque organizando, né? As coisas estão se organizando, então muda o nome, muda o time, muda as coisas. Essas coisas são muito fluídas aqui. E senhor? Eu sou o Lucas Sherpel. O pessoal aqui me chama de Sherpel mais. Porque tem muito Lucas também, né? Porque tem muito Lucas, né? É uma lista. No meu time tem um Lucas até. É. E aí a gente chama pelo sobrenome. Meu nome é Lucas Sherpel, mas o pessoal me chama de Sherpel. Uhum. Eu sou do time de Operações junto com o Bruno, né? É... Nascido e criado. Nascido e criado. Já entrou nesse time. Já entrei em Operação já. Sim. E eu tô no Urbi desde 2020. Entrei na pandemia lá. É, baby pandemia. E eu queria saber como é que vocês conheceram o Urbi. Vocês já eram viajantes nossos ou... Eu não. Não? Mas engraçado. Eu conheci o Urbi através de memes. Facebook. Mentira. A comunidade do Facebook do Urbi era incrível. Eu e minha esposa a gente sempre conhecia. A gente curtia demais os posts que o pessoal fazia. Sério? E eu tinha uma recomendação muito bacana de um cara da empresa onde eu trabalhava anterior. E aí falaram, ah não, o pessoal lá de tecnologia é muito maneiro. Então... Sim. Eu apliquei quase que nas cegas e, cara, amei o que eu vi. Amei o processo. E você aplicou para o... Você aplicou para quê? Você entrou para qual vaga? Eu entrei para uma vaga de líder técnico. Uhum. Embora eu não tenha entrado efetivamente como líder técnico. Eu fiz um período de experiência como desenvolvedor sênior. Sim. E aí me tornei líder de uma equipe que estava sendo formada. Entendi. Ah, que legal. E você? Conhece a URB como? Eu não conhecia o URB assim. Já ouvi falar o nome, né? Mas a empresa não. Eu recebia bastante propaganda no Facebook de promoção. Gente, você usa o Facebook, gente? Tipo... Em 2019 é muito. Ah, tá. É porque eu estou em 2022, né? Eu esqueci. Sempre conhecendo ali e tudo mais. E aí foi um amigo meu que formalmente me mostrou a empresa, me mostrou os benefícios, o time de tecnologia, que ele tinha entrado para o URB. E aí ele estava comentando comigo, né? Ele estava falando dos benefícios e tudo mais. Ele tinha gostado de estar aqui. O nome dele é Cristiano. Ele era do time de app, de mobile. Ele não está mais aqui, mas ele entrou primeiro que eu. Sim. E aí a gente estava conversando, a gente estava numa reunião juntos e ele começou a falar dos benefícios, que estava gostando e tudo mais. E aí ele jogou um verde para mim. Ele falou, ele falou tipo, a gente está procurando para o mais desenvolvedor, se você tiver interesse aí. Ele sabia que eu estava procurando emprego, né? E aí ele jogou um verde e eu falei, pô, vamos conversar mais sobre isso aí, vamos debater. E aí a gente passou o resto da reunião toda olhando o site do URB, aquele site interno, né? Aí ele me mostrando os benefícios, me mostrando a estrutura. Aí a gente viu, pô, olha esse cartão aqui, Caju, olha esse benefício aqui de morar fora, de trabalhar fora. Eu falei, caraca, mano. Gostei, gostei do que eu estou vendo aqui. É, delícia, delícia. Ele jogou um verde legal e fez uma propaganda bacana. Ele nem falou do Happy Hour, né? Nem precisou. Ele nem falou, é porque na época era pandiguinha, né? Não rolava ainda, né? Mas você já curtiu o Happy Hour? Já curti. É, com certeza. Isso daí todo mundo tem que curtir, pelo amor de Deus, melhor coisa. Hoje tem, inclusive, né? Hoje tem, hoje tem. Hoje estamos aqui. Ah, por isso que você veio hoje, né? Agora eu entendi. Não é por causa do podcast. Aham, sei. Mas vem cá, o que vocês estudaram pra estar como... Você entrou como desenvolvedor, foi isso? Desenvolvedor pleno. É, inclusive quem fez o meu desafio, né? Que avaliou o meu desafio foi a pessoa aqui do meu lado. Avaliou o meu desafio e fez a entrevista comigo, né? Cumpriu os requisitos, né? Gente, que legal. A culpa dele estar aqui sou eu, é dele, né? Ah, tá. Então se der ruim, é com ele. Encaminha pro Bruno. Você só passou, cara. Muito bem. Perfeito. Obrigado. Não fiz nada, desafio, nada. Agora me fala uma coisa. O que vocês estudaram pra estar aqui hoje? O que vocês... O curso, assim... Porque eu tava falando mais cedo com o pessoal. Eu acho que TI, tecnologia em si, ela tá avançando de uma maneira absurda. E ela tá melhorando muito a vida de todo mundo, né? Por essas automotizações, essas coisas assim, eu acho que ajuda muito com todos os trabalhos possíveis e imagináveis. Então eu queria saber o que vocês estudaram pra estar aqui hoje e tipo... O que que fez vocês quererem vir para a parte tech, TI, essa parte de desenvolvimento e etc? É, eu diria que foram música, skateboarding e... não. Você é no skate, né? Também. Ah, todo um estilo de vida. É. Não, eu estudei engenharia eletrônica de computação. Ah. Ali no fundão. Ali no... O FRJ, né? Aham. Então, já ali no... Primeiro período foi que eu não aprendi a programar. Eu não sabia programar essa faculdade. Engenharia já tem que programar? Tem. Ah, eu não sabia disso. Acho que chegou a fazer... Agora faz parte do currículo básico. Então, todas as engenharias aprendem até um certo ponto. De programação. Claro, não vai... Ah, tem que superprogramar. Não, né? Isso vem com essa questão da automatização de processos e também... Uhum. Tipo... Ah... A indústria está exigindo, né? Praticamente. Sim. Então, é a onda do work smart, né? Ao invés do work hard. Ah, entendi. Trabalhar inteligente... Não trabalhar... Acima do trabalhar duro, né? Aham. Então... E é totalmente vida. É. Isso é totalmente vida para mim. Sim, isso vira filosofia, né? Porra, pelo nome de Deus. Tem que ser. Se eu vou demorar 20 minutos para fazer um trabalho, por que eu tenho que demorar 3? E você leva 20 minutos todos os dias. De repente, você leva um pouco mais de tempo para te economizar todos os 20 minutos do resto da sua vida. Esse tipo de... Nossa, muito. De vibe. Essa é a ideia. Mas, ali, eu já comecei a programar alguma coisa, já mexia com computadores, montagem de manutenção, cursinhos de colégio, fazia por fora também. Eu fiz esse curso do Senac, montagem... Pegar uma graninha por fora, maravilhoso. Mas eu fiz em 2012, 2010. Eu acho que mudou muita coisa. Exato. Então, programação era um negócio que eu achava muito fantástico. Eu achava que aquela cabeça de novato, assim, nossa, isso daqui realmente pode mudar o mundo. Aham. Então, era muito maravilhado com isso. E a perspectiva do engenheiro eletrônico no Brasil não era das melhores. Mas, conforme eu fui chegando ali, meados de 2011, 2012, formei em 2013. Sim. Então... Você percebeu que não ia ter muito espaço para ganho. Isso. E aí, eu já fazia algumas coisas de tarefas administrativas de redes no laboratório onde eu trabalhava. E peguei o meu primeiro estágio com programação fora da faculdade. Então, dali foi que eu comecei a crescer em programação. E a programação começou a crescer mais ainda em mim, num nível profissional. Você sentiu chamado ali, né? É. A gente sai da faculdade com um set de conhecimentos. Quando a gente vai para o mercado, a gente, tipo, vê o degrau que é. E a gente começa a... Escalar. Exato. Então, dali em diante, foi ladeira. Ladeiraça. E pegou o skatezinho e só foi, né? A sorte que eu já estava de skate. Dá uma relaxada. Bruno é uma ótima professora, inclusive, tá? De skate? É. Comprei o skate para mim e aí... Mentira! Ai, me ensina! Eu quero muito ensinar minhas filhas. Eu só sei andar de patins. Mas eu sou muito fanática por skate. Só que meu pai sempre falou que era coisa de menino. Que eu não podia... Que isso, isso. É do meu pai militar, cuzão. Então, isso daí não. É complicado. Mas quero aprender. Iremos conversar sobre isso. Parece a praça do... Pô, antes da graminha que tinha ali no outro lado do 14º andar, eu desci ele de skate. Meu Deus do céu. Foi uma das primeiras coisas que você fez no escritório, né? Ele chegou chegando. Já meteu uma manobra de skate aqui nos primeiros dias, não foi? Deus do céu. Tem gente que lembra... É bom ter um líder assim. Porque daí te dá uma relaxada. Não dá? Dá uma respirada na vida. Mas me conte, o que que o senhor estudou? O que que o senhor faz pra ser um desenvolvedor? Meu primeiro contato com programação foi vídeo no YouTube. Mentira! É, tem muito canal no YouTube. YouTube é vida, né, cara? Aquele Guanabara, você sabe o Guanabara? Cara, eu via videozinhos dele e tudo mais. Vou até pesquisando. Mas, academicamente falando, começou em 2014, quando eu entrei pro Cefete, Maracanã. Eu fiz um curso técnico de informática lá. E aí, foi o primeiro contato, assim, um contato direto. Contato acadêmico com o professor, né? Ensinando programação. Mas você gostava? Você sempre gostou? Foi tipo, ai, eu quero fazer isso na minha vida? Eu sempre gostei de mexer com o computador. Sempre gostei de ficar fuçando o computador, desde pequeno. Tipo, gravar coisa no CD, fazer edição de vídeo, sabe? Sempre fui muito curioso com o computador. Baixar MP3 daquele no Store. Eu adorava fazer essas coisas. Fazia pra família toda. Gravava vídeo pra família. Eu era garoto do computador, né? Eu era garoto do computador, exatamente. É, tipo, deu problema não, e foi aqui. Filho, vem cá, Sérpio. Resolve aqui pra gente. É tipo isso. Ainda hoje, infelizmente. Ainda hoje. Dá um pouquinho de raiva de ser um pouco de TI, de tech por causa disso. Tipo, todo mundo... Às vezes, pede umas coisas... Eu sou essa pessoa, tá? Eu falo porque eu sou essa pessoa. Porque, às vezes, eu vou pedir um negócio que não tem nada a ver com o que vocês fazem. Mas, por vocês serem de TI, eu falo, ah, deve saber fazer. Eu já passei um bastão um pouquinho pro meu irmão. Pô, meu irmão tem 18 anos agora, eu passei o bastão pra ele. Ah, pô, melhor coisa. Se eu tiver o líder de TI da família. Passou o gerente agora. Aí eu passei pra ele lá. Mas, é, não tinha ninguém pra fazer. Então, você tem que acabar fazendo. Senão, quem você vai... Não tem mais ninguém depois de você pra partir, né? Sim. Ai, é difícil. Mas, irmão, irmão mais novo é isso, né? Que daí você passa pros outros. É, sempre manda pra ele as responsabilidades lá. É, eu sou a irmã mais nova, tá? É. É. Nada legal. Porque meu irmão, todos os cursos que meu irmão tinha que fazer, meu irmão adora. Meu irmão, ele faz todos os computadores dele. Ele que monta. Ele que faz todos os sistemas. Ele que mexe tudo. E aí... Todos os cursos que ele fazia, minha mãe me botava pra fazer também. E aí, tudo que ele sabia, eu sabia. Aí ele falava, não, é Cotamires. Então, era comigo. Nada legal. Porém, vocês falaram que... Não é legal. É, pois é, cara. Só que daí eu virei a escrava dele. Aí é difícil. Aí não. Mas, me fala uma coisa. Você falou que você fez o processo seletivo dele? No caso, você estava precisando de alguém na vaga? Como é que essa... Você estava precisando de alguém pra equipe? Como é que é essa função de tech lead? Tipo, ver o que tá faltando, com quem que você falou pra abrir um processo? Como é que funciona isso? É, perfeito. Esse universo. É, a gente tem um time de IPs maravilhosas. Que auxilia o time da TI a organizar essas vagas, né? Sim. Então, essa vaga pode ser demandada por produto. Essa vaga pode ser demandada pelos pessoal técnico, pelos tech leads, pelo próprio CTO, Zana. Uhum. Então, eu não fazia parte do time de operações quando abriu-se a vaga para desenvolvedor no time de operações. Sim. Então, todos os tech leads, eles participam desse ciclo de avaliações, de desafios que chegam. Uhum. Mas quem toca principalmente é o time com SBPs. Tá. E com as tech recruiters também, que entram em contato e trazem. Encaixam, né? Os currículos. Então, como abre-se a vaga? A partir de demandas, tanto técnicas quanto de produto. E por direções do Zana. Entendi. E aí, como é que foi pra você, tipo, fazer a avaliação e a correção do case dele? No caso dele, em especial... Então, vou botar agora a boca no trombone. Vamos falar do menino certo. Não, o menino tá acostumado, né? O menino faz todo mundo aí. Já tinha feito algumas. É interessante que a gente recebe de todas as linguagens de programação. Além das que a gente já trabalha hoje aqui. É, aquele negócio de Python, né? Python. Python é uma linguagem de programação. Não, eu sei porque eles falaram antes, tá? Não é porque eu sei, não. É, o Python, o PHP, o JavaScript, o C Sharp, a gente recebe também. Java, a gente já recebeu também. O Leng. Então, cada tech lead, ele tem uma pilha de conhecimentos que permite ele avaliar melhor alguns desafios, porque ele tem mais expertise em alguma linguagem. No caso do C Sharp, ele entregou o desafio dele numa linguagem que a gente já utiliza aqui dentro. No caso, era o JavaScript. Então, a gente tem uma divisão também dos desafios, né? A gente tem o desafio do tipo back-end e o desafio do tipo front-end. E os desafios são bem diferentes, os um do outro. Sim. E em cada um deles, a gente avalia um set de conhecimentos acerca de... Aplicações web voltadas a servidores. Entendi. E o outro, aplicações web orientadas a cliente. Uhum. Em experiência de usuário. Como é que é ex-bido e tal. E, no caso, eu avalio bastante desafios de back-end. Sim. Que é do servidor. Isso. Perfeito. Sim. E... Muito bom. Muitos testes. Passou direitinho. Cumpriu a média de requisição. O requisito. Por segundo. E como é que é isso? Fiquei preocupado com isso, inclusive, né? Do quê? Porque tem o... Você tem... A sua aplicação, a sua ferramenta, né? Ele tem que aguentar um certo tipo de chamadas por minuto, segundo, né? Por segundo. Por segundo. Mil por segundo. E aí, é muita coisa. É mil por segundo, sabe? É... Seria mil pessoas entrando por segundo, assim, pra assistir alguma coisa. Uhum. Por mil pessoas... Trinta segundos. Por trinta segundos. E aí, fiquei muito preocupado. Falei, como é que faz isso? Não sei. Não estou acostumado. E aí, deu certo. Deu um pouquinho certo ali. Pensei numa estratégia na hora. A gente tem umas ferramentas que fazem esse teste de carga, que é como são chamadas. E aí, bateu direitinho. E a gente vai fazendo progressivamente até chegar lá. Até quebrar. E alguns que respondem super bem, a gente ainda cede um pouquinho. Uhum. E vê... Ah, pô, bateu cinco mil. Pô, bateu dez mil. A gente recebe alguns casos que são incríveis. Alguns casos que não batem. Sim. E tudo isso fica registradinho no GitHub em um repositório privado nosso, onde a gente faz as análises, tanto do código, quanto das entrevistas. Uhum. E a gente tem um robô, outra automatização. Maravilhoso. Que sintetiza esses resultados em uma nota final. Perfeito. Gente. E essa nota final é avaliada por todos, todo o pessoal que está participando do ciclo das entrevistas. Gente. Pra avançar pra próxima etapa, no caso do código. Porque daí não tem que ficar olhando um... Sim. Meu Deus. É claro que não é só isso. Não. E não é só isso. Ligando agora. Nunca vai ser. Nunca vai ser só isso, gente. Sempre vai ter algo a mais. A gente sempre sintetiza o máximo de comentários possíveis. Uhum. Pra dizer o que foi muito legal. Dizer todas as coisas extras que a gente encontra. Sim. As coisas que poderiam melhorar, tudo no intuito da gente conseguir dar uma excelente resposta, tanto positiva quanto negativa. Ponto negativa até pra pessoa melhorar, né? E às vezes tentar uma outra vaga aqui que pode surgir. Perfeito. E pode super servir pra pessoa. Às vezes ela só tava precisando desse toque, né? Pra aprender. Porque eu acho que é muito da nossa cultura, né? Essa troca de conhecimento. Eu tô falando com vocês um assunto que eu não sei nada, mas vocês me ensinam. Mas você tá acertando tudo, né? Não, eu tô acertando porque eu já entrevistei gente de tech hoje. Então você aprendeu. Então eu já tô sabendo. Perfeito. Algumas coisas. Mas, às vezes lá fora, no mercado de trabalho, não tem uma pessoa que fala assim, olha, você errou tal coisa, você precisa aprender tal coisa, precisa chegar a tal lugar. Então eu acho muito legal vocês darem esse feedback, por mais que seja negativo, com uma estrutura, né? Que a pessoa possa crescer dali. Sim. Porque, pô, conhecimento, quanto mais for passado, eu acho que é melhor. E a gente sempre tenta tirar o bom da pessoa, né? Tem pessoas que aplicam como um nível de senioridade, que a gente avalia como, não sendo essa, mas a gente fala, ó, pra essa vaga ali talvez não se encaixe mais pra essa aqui. Ainda, né? Pra essa aqui que a gente tem aberta também. A pretensão, ela é um pouco descasada com a forma como a gente enxerga, com o nível que a gente enxerga, falando. E, às vezes, mesmo assim, a gente oferece. A gente oferece uma outra vaga. Entendi. As outras propostas. E como é que foi essa mudança, essa viradinha de chave de desenvolvedor pra tech lead? Era uma vez, 2015, o Bruninho. Eu já fui líder técnico em... Em outras empresas. Experiências e experiências, né? Inclusive, eu já fui quase gerente de tecnologia na empresa anterior. Não deu certo. Eu dei um passo atrás e foi super necessário. Mas por quê? Por conta de gestão? É complicado? Eu não tava preparado e eu não tinha um apoio que conseguisse, tipo, me ajudar a continuar ali ou a crescer dali. Então, esse passo atrás foi muito bom. E dali eu voltei a ser desenvolvedor pleno em outra empresa. Sim. Até chegar aqui como desenvolvedor sênior e, efetivamente, virar tech lead. Sim. Foi interessante quando eu entrei. Eu entrei num time maravilhoso, com barco e guia. Era loyalty na época. Temos adesivos e tudo mais. Sim. Ainda tem? Ainda tem adesivo? Eu quero adesivos. É um time a ser invejado, assim. Ah, é? Eles fizeram uma... Um maluco, né? Eles fizeram uma vida, né? Uma vida, um organismo ali e você não estava participando. Fizeram um brasão, assim. Esse time tem esse brasão. Ele botar em camisa. Gente. Eu quero isso. É um time a ser olhado, assim. Eu gosto de pertencer. Hoje eu não vim com a camisa do Loyal, Tim. Não, hoje você veio de urbe. Hoje eu vim de people. People. Mas e... Então... Eu entrei. Tiraram férias simultâneas. Meu PM e meu Tech Lead. Ah, mentira. Você está de sacanagem. E eu fiquei com uma sprint para concluir. E com o desafio técnico sem um líder técnico. Meu Deus. Então eu falei, e agora? Vamos lá. Trazer tudo que eu tenho aqui. Vou dar a minha vida. Puxa as boas, assim. Nada no bolso. E aí... Quando eu consegui trazer alguns sistemas de arquitetura aqui, eu já utilizei no passado. Consegui ensinar alguma coisa. Sempre adequando ao que cabe. E tipo... A necessidade, né? Pegando o feeling da galera. Então... Não como o cargo, o Tech Lead. Mas como... Atuando como uma referência técnica. E fazendo decisões. Onde elas precisavam ser feitas. E... Participando. Participando intensamente. Um Tech Lead, ele faz mais a parte de gestão de equipe? Ou ele... Ele faz toda a parte do processo de produção também do software? Do que vocês estiverem desenvolvendo? Ele faz assim... Ou tipo faz uma revisão de tudo? É. Também. A revisão é um negócio interessante. Que aqui a gente trabalha de maneira horizontal. Então a revisão de um... Por exemplo, de um código. De uma entrega. Ela pode ser feita por qualquer pessoa da engenharia. Mesmo que não seja do seu time. Entendi. Mas... E não tem nenhum... Não tem nenhuma farpa. Nem nada do gênero. Qualquer um pode ver e... Se por exemplo, eu achar um erro ou alguma coisa. Eu posso falar com você. E é super tranquilo. Isso. Pode. Essa é a ideia. Outros times olham. Outros times olham. Códigos de outros times, né? Aham. Que alguma coisa... Às vezes alguma coisa que você muda ali. Na função. Na responsabilidade do código. Pode ter consequências negativas em outro time. Acontece isso. Perfeito. Infelizmente, é algo que acontece, né? Não deve... Não... A gente tem que evitar de acontecer. Por isso que é bom outros times olharem. Sim. Outros times. E rola, rola discussão. Rola... Não, discussão saudável. Não, discussão de... Não, sim, 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 sim. Rola... Discussão de ideias, né? Sim. Rola no chat ali do GitHub, né? Discussões. Pontos de melhoria, né? A gente tem pessoas de diferentes áreas. Com diferentes conhecimentos de linguagens. Então, uma pessoa que tá aprendendo determinada linguagem dentro desse time, pode ter uma ajuda excelente de uma outra pessoa, de outro time que já trabalha há anos com aquela linguagem, pra trazer uns toques. Mesmo que eles não sejam muito ligados a o que isso faz. Sim. Mas como isso faz. De repente, não da maneira mais performática, escalada. Sim. Então, esses insights são muito bons pra gerar aprendizado. Pra galera. Isso aí. É bom pra você evoluir, né? Como programador, você recebe... Você tá sentindo que você tá evoluindo absurdos? Há muito. Sim, com certeza. O Bruno pode dar o feedback dele ao vivo. Mas eu sinto que eu tô melhorando como programador cada vez mais, assim. E o que mais te dá brilho no olho, assim, de tá trabalhando aqui dentro? De, tipo, cara, aqui dentro eu tô podendo fazer tal coisa. Porque, por exemplo, a gente falou com a galera de infra mais cedo. E eles estavam falando que é, tipo assim, eles têm muita liberdade, né? De... Ah, não. Vamos implementar um negócio aqui. Vamos fazer um teste ali. Vamos fazer coisa assada, assim. Então, o que brilha mais nos olhos de vocês, assim, de estar trabalhando aqui dentro? Pergunta complexa, né? É, gente. Mas eu quero... Se fosse pra ser fácil, a gente tava lanchando. Pô, a gente podia estar lanchando mesmo que fosse difícil. Pois é, mas aí eu tenho que fazer um contato com a galera de facility. Só... A gente traz um patrocínio aqui, né? Cadê? A Marques patrocinando. Um patrocínio sobre o trabalho do líder técnico. Na pergunta anterior ainda. Sim. Não fechou o parênteses aqui, eventualmente. Não, tudo bem. Pode falar. É que a gente divide. Na verdade, cada time vai ter uma necessidade. Sim. Onde você precisa pôr mais a mão na massa pra... Aham. Umas coisas mais complexas, grandes, ou que tem muito conhecimento. Abrangem mais coisa, né? É. Que tem um conhecimento que tá pouco documentado, por exemplo. E que você acaba sabendo um pouco mais daquela seção de código. Então, a gente para pra documentar, a gente para pra dar uma avançada. Ou outros times que você tem, uma quantidade de desenvolvedores que você tá desenvolvendo e que faz muito mais sentido você sair mesmo do fluxo de desenvolvimento e entregas. Entregas não, né? Porque você acaba impactando nelas. Mas, treinar a galera e auxiliar cada um dos desenvolvedores a chegar onde eles precisam pra empurrá-los e eles crescerem. Sim. Até porque eu acho que muita gente, cada um tem uma skill muito boa. Então, às vezes, o Sharpeau é muito bom no negócio e aí ele vai ser fundamental em X área do desenvolvimento. E outra pessoa vai ser outra coisa. Porque ela tá no nosso time, né? Gente, é que eu só pôs de gestão, gente. Eu fiz gestão de RH. Pra alguma coisa a faculdade resolveu. Entendeu? Ela tá dando nossas dedos, a gente não sabe. Não, é porque assim, eu vejo muito que uma das coisas que eu acho que deve ser difícil na parte de líder é você enxergar e ter consciência do que a pessoa tá fazendo ali. Tipo, como é que eu posso aproveitar 120% do Sharpeau sem cansar ele? Porque, às vezes, ele pode tá fazendo um trabalho, né? Que se você não, como líder, pelo menos eu acho, quando o líder, se você não olha o que ele consegue fazer de melhor, com menos esforço, ele faz um puta esforço pra fazer aquela coisa boa. Sendo que ele podia tá fazendo muito melhor. Uma outra coisa, de uma outra maneira. Então, é... Ela tá vendo nossos bordes da rétrica também. Você pesquisou, você olha nossos dias. Eu sou boa stalker, tá? Você falou com a nossa PM também, né? Eu sou muito boa stalker, você não tem noção. Aquele card que a gente fala da gente sempre fazer uma boa relação entre as... Uma parte do código que a pessoa sabe bastante que ela vai brilhar. E uma parte que ela não conheça. Que ela vai aprender e que ela vai passar por alguma dificuldade pra gerar aprendizado. E que é super válido, né? Gerar a dificuldade. Porque quanto mais dificuldade... É lá que você vai aprender 100%. Se você tiver com dificuldade, cara, vai ter certeza. Alguma lição você levar pra vida, né? A relação de conforto, né? Sim. E aí, o que brilha muito no teu olho? Cara, boa pergunta. Enquanto o Bruno tava falando, eu tava pensando aqui. Foi bom. Pra dar uma levadinha lá, respirada. Eu gosto muito do feedback que a gente trabalha com os operadores aqui no URB, né? São nossos stakeholders, né? Um, dois. A gente trabalha com cliente externo e trabalha com operador também. Eu gosto muito quando a gente... Operador do quê? Operador de viagem, que faz a cotação do voo... É porque vocês falaram que vocês são do squad de operações, né? Isso. Operações... É operações mesmo? É PHU? PHU, perfeito. Mentira! A gente trabalha com eles... Direto. Pessoal do terrestre também. Tá em todos os grupos lá da operação, pronto pra ouvir um feedback, um bug, um possível bug que tem. Eu percebi que vocês falam API. Isso. API. O que é esse API que vocês falam? É tipo um sistema mesmo? API, ela é... Um contrato ou uma forma de você executar uma chamada a um programa. Ah, tá. É, por exemplo... Pensei no exemplo muito ruim, mas eu vou falar porque ele foi muito ruim. É a placa de masculino no banheiro, feminino no banheiro. Aham. Ou de unissex no banheiro. Aham. Você sabe que é pra você entrar ali. Sim. E aí vocês usam o API pra entrar no sistema que a gente usa. Na prática. API mostra como. Ah, entendi. É tipo um manual? Ah, manual. Muito interessante. E aí vocês... A arte de fazer manuais, né? Porque o manual pode te instruir muito bem e pode deixar você extremamente confuso. Sim. Nossa. É a pecinha de Lego de três buraquinhos pra encaixar no de quatro buraquinhos que não faz sentido. É tipo aquele desenho de antigamente, né? Quantas pernas você tá vendo? São três, são quatro. Você vira assim um ângulo. Ah, não sei. E aí na prática esse conceito do API é... Passando um exemplo assim. Quando a pessoa abre uma operação lá na Operação Viajante, né? Uhum. O nosso layout tem que carregar várias informações daquela operação, daquele ID que tem associado à operação. Sim. E aí a API vai servindo a gente de informações que a gente pede. A gente pede assim, API, me dá os viajantes dessa operação. Nossa, me senti um gênio na lâmpada. API. Oi. Tipo o Alexa. Gênio na lâmpada hoje em dia é Alexa, né? Perfeito. A Alexa entende algumas palavras. Aham. Ela tem reconhecimento de voz. Aham. Mas ela encaixa as palavras em determinados termos que identificam o que que precisa ser chamado e ela te dá uma resposta próxima do que você espera. Sim. E a Alexa tem uma API. Você pode programaticamente fazê-la responder algo. E você vai fazer isso? Você consegue fazer isso? Vocês conseguem fazer isso? Existe um projeto. Vocês podem fazer isso? Porque eu não sei. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, é um sistema. A gente não poderia quebrar um sistema que já vem instalado no... Ah, eles disponibilizam. Ah, eles deixam? É disponibilizado pela própria empresa. Ah, que legal. Eles chamam de Software Development Kit. É o kit de desenvolvimento do programa. Para a Alexa. Para... Televisão. Entendi. A televisão pode ter um SDK para você desenvolver uma aplicação para ela. Sim. E vocês como desenvolvedores fazem isso? Sim. A gente pode fazer isso, sim. Tem linguagens para isso, né? Gente. Android, né? Faz um pouco disso. Android? Android faz... Por isso que vocês gostam de Android? Tem também. Tem desenvolvedor que gosta de Android porque é por causa disso, né? Porque... Temos eles e temos também dos iOS. iOS, exatamente. A gente tem gente que ama os dois. Ou um, outro ou ama os dois mesmo? Porque eu vejo muita competição, gente. Né? Porque é tipo... Tomato Tomato. A pessoa toda vez está discutindo o que que é. Vocês falaram que tem vaga aberta? Temos. Como é que é essas questões de vagas aí? O que que está rolando? Na verdade, temos vagas para múltiplos níveis. Ah, é? Então, a gente está com vaga aberta desde júnior a sênior, o último. Para partir e desenvolver? É. E o que que diferencia? Você, estando como um tech lead, né? Vocês falam com a galera de people. Como é que é essa diferenciação de currículo? Que vocês até falaram, ah, às vezes a pessoa bota lá, eu quero um sênior da vida. Eu quero ser um tech lead. Mas, às vezes, se enquadra mais como um júnior, um pleno. Como é que é essa diferenciação? Perfeito. Na análise, nas entrevistas iniciais, é pescada uma pretensão. Sim. Que pode ser um balizador, pode ser um auxiliador. E, pós-desafio ou pós-entrevista, a gente tem um processo onde a gente também inverte as entrevistas para fazê-las antes do desafio. Sim. Mas, em ambas, a gente já tem como avaliar, mesmo a partir de um mesmo desafio, diferentes nuances que um programador sênior teria, que um programador pleno, às vezes, não tem essa visão ou essa maturidade ainda. Não tem essa experiência, né? Perfeito. Não, está faltando isso. É. Então, são um conjunto de termos que a gente avalia. E cada um desses termos tem um peso associado a um nível. Entendi. Então, vou dar um exemplo. Eu nem sei se é exatamente isso. Mas, os testes pesam muito para um cargo pleno acima. Entendi. Então, não quer dizer que, ah, eu preciso ter três anos numa empresa. Então, eu preciso ter cursinho X. Não. Eu preciso ter cursinho Y. Vai depender de como a pessoa vai, de fato, desenvolver aquele teste. E as percepções que ele vai ter. E a experiência que ele vai trazer para lá. O quão claro ele consegue trazer essa intenção. O quão claro ele consegue mostrar que ele sabe o que está fazendo. Entendi. E, nas entrevistas também, a gente pergunta de outros approaches. Ou, tecnicamente, o porquê que a solução escolhida pode não ser tão boa. Sim. Para tentar trazer um pouco desse conhecimento crítico dela. em cima das escolhas que ela fez. Isso é uma das perguntas que o Bruno fez na entrevista, né? É. Ah, por que você escolheu essa linguagem aqui? Ah, por que você fez esse processo aqui dessa forma aqui? Ah, por que você colocou a responsabilidade de uma função nesse arquivo aqui? Isso vem muito da maturidade mesmo, né? Da experiência, da ideia que você tem para aquele produto. Agora, para a gente ir fechando, eu queria saber uma coisa. Tudo. O que vocês esperam? Não, tudo não. Porque aí eu acho muita... Tem que ser em outro tipo de horário. Quando você falou a sala com aquela coisa, né? Quando é que... É... O que vocês esperam? Já que vocês têm vaga, o que vocês esperam? O que vocês acham que é uma boa, uma pessoa a ter que vai entrar no time? Pode ser uma soft skill, pode ser uma hard skill, pode ser... Não sei. Um jeito. Eu tenho um milhão. Não, uma. Você tem resumido? Uma. Acho que soft skills, assim... É... Eu gostaria muito de um candidato que... A gente gosta muito de um candidato que seja determinado, assim. Sim. E que... Como o nosso time de operação, especificamente, tem várias linguagens, né? Muitas pessoas, inclusive eu, chego no time sem saber certa linguagem. Sabe algumas, mas não sabem outras, né? E aí, um perfil que tem essa capacidade de aprender rápido, de aprender praticando e continuar aprendendo, né? E ser determinado a aprender e melhorar e estudar é uma ótima soft skills. Funciona muito bem. Comunicação é uma boa empatia também, é uma coisa muito boa. Resilência, né? Que tem a ver com essa capacidade dele superar esses desafios. Querer aprender, tipo, ah, não consegui agora, vamos de novo. Isso. Humildade também, pra sempre estar com a cabeça aberta, pra ouvir feedbacks, ouvir sugestões. Tá. Quando eu entrei aqui, eu tinha na cabeça minhas habilidades, minhas capacidades, mas tive a humildade de ouvir outras pessoas e sugestões de pessoas acima de mim. E isso conta bastante pra sua evolução, né? Sim. Como pessoa também, né? Até porque a gente, depois de CNPJ, a gente ainda vai seguir sendo CPF, né? Sim. É. E você? O que você espera de uma pessoa que você vai avaliar? Tudo que o Sherpa falou, e inclusive com a denda de que as pessoas que vêm pra cá trabalhar com software, elas não vão trabalhar com software para o software. Elas vão trabalhar com pessoas para pessoas, usando software. Então... É só uma ferramenta, não é... É. A empatia aqui não é algo negociável. Entendi. Então, ninguém aqui trabalha sozinho, a gente trabalha em time, então, essa é uma das características que a gente... Deseja. Pega bem, assim, que as pessoas saibam trabalhar em time, saibam crescer, crescer com o time, e crescer o time de forma geral. Sim. É porque se você tá correndo com os melhores, né? Por mais que você seja o pior, você está correndo com os melhores, então... Sim, é. Vai todo mundo crescer junto. O nível fica melhor. Coragem, acho que é outra coisa. É verdade. Não ter medo de chegar aqui e querer quebrar tudo. Perfeito. Porque... Operação, por exemplo... Como a gente quebrou processos arcaicos, como a gente melhorou... Cara, ano passado a gente batia recorde, em recorde, em recorde de operações por operador. Então... É um trabalho de muito estudo, de muita análise... E de muita querência, né? Tem que querer. De muita frustração, também. Tá uma cabeça muito boa. Terapia, fazem? Sempre importante. Terapia é bom. Faz terapia? Vamos fazer terapia. Não tem cara, não. Eu adoro ele fazer. Eu adoro ele fazer. Tu não tem cara de que tá tratado, não. Vai fazer terapia. Não, porque você demorou muito pra responder. Hoje mesmo, eu vou... Entra no Sul América Saúde, charge. Não, eu tô... Eu quero sim, eu quero buscar. Mas é essencial, realmente. Não, porque... Assim, vocês estão desenvolvendo sistemas, mas tem que se desenvolver como pessoa também, gente. Vamos seguir nessa linha. É bastante estresse, né? É bastante estresse. É, ele falou da frustração. Eu pensei exatamente nisso. Porque você vai acumulando, às vezes a pessoa não sabe botar pra fora. Vai acumulando, 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 acumulando. E aí, pô, a gente... Por mais que a gente tenha self-growth, a gente tenha benefício, a gente tenha cadeira de massagem, nada disso vai funcionar se a sua cabeça não estiver funcionando. E você vira uma... Quanto mais você se acumula, você vira uma pessoa mais negativa, mais fechada. Isso impacta no clima do time, né? Isso é verdade. Ai, gente, obrigado por falar com a gente. É isso. It's all about people. Tchau, 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 tchau.